Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Oh meus irmãos, eu vou começar o programa hoje dando boa notícia para vocês. O nosso tempo está parado há uns dois anos por causa de um problema sério que alguns sabem, nós estamos orando, mas 70% já está resolvido. Vai voltar com a salva. Irmãos, coisa grande está acontecendo aí, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é fiel, nosso Deus sabe levantar e sabe abater. Ele sabe responder a orações dos servos, é servo continuando, quando estiver 100% eu vou fazer um vídeo para contar toda a história, as batalhas que Deus tem dado e glória a Deus, tanto no mundo espiritual como no mundo dos homens. E a vitória está chegando em nome de Cristo, para a glória do Senhor. Deixa eu dar para você um versículo bonito aqui, ele está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. E aqui, naquela multiplicação de pães, a segunda, Deus não faz só um milagre não, tá pessoal? Ele repete, tantas vezes quanto forem necessários. Há muitos anos eu vi um pregador falando que Deus não repete milagres. Eu fiquei assim, falei não, repete, repete. Veja o versículo, Marcos 8, versículo 6. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. Deus fez o chão da terra para nós andarmos nele. E às vezes no chão espiritual nós temos que ficar assentados. Estamos andando muito um lado para o outro, não estamos conseguindo nada. E eles precisavam de comer. E com ordem, aí Jesus manda assentar todo mundo no chão. Onde está o seu chão, você tem que se assentar nele. Deus fez um chão para você na palavra dele. Ali você tem que se assentar. E tomando os sete pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos. Nós temos que aprender que nós temos que comer e saciar. E ainda ter sobra. Para depois comer também. Deus não tem nada de escassez. Deus quer prosperar a sua vida. Deus quer curar você completamente. E hoje não vamos começar uma série dessa semana. O que que às vezes impede? E o que que abre a porta para nós? Aí diz aqui, olha. E os que comeram eram quase quatro mil e despediam-os. Então eles tinham sete pães e poucos peixinhos. Mas quatro mil comeram e se saciaram. Estavam famintos. Você está faminto pela verdade? Deus tem os pães da palavra. Deus tem os peixes da palavra. Deus tem a fé para lhe dar, para você se levantar e tomar posse. Só tem um segredinho que eu vou dar para você. Não seja religioso. Seja praticante da palavra. O religioso cruza os braços, aceita tudo. O que que vai fazer, né? É a minha sina. Tenho que resignar com a sorte com Jesus? Não. Tenho que dizer não. A viúva estava chorando, levando o filho dela para enterrar. Jesus parou o enterro e disse, não chore senhora. Talvez você está levando o seu filho. Está nas trocas, é, qualquer dia tem que ir embora. Está no mau caminho, ele vai embora. Jesus está mandando parar com esse choro aí. Com aquela procissão de tristeza. Está mandando haver festa. Jovem aqui, te digo, levanta-te, mulher e o teu filho. Aí os amigos se confraternizaram. A mulher sorria, chorava, pulava. O rapaz chorava. Estava do outro lado e vinha para cá. Tem alguém do outro lado da sua família? Ele vem para o lado certo. Está na hora de trazer ele para o lado certo. Amigo, nós fomos chamados por Cristo para fazer as mesmas obras que ele fazia. Você é igual a mim, qualquer pessoa. Você não tem defeito, não. O ensinamento que lhe dera é que fez defeito em você. E quem deu é o responsável. Mas o ensinamento que Deus está lhe dando vai acabar com todo defeito. Vai lhe dar poder, virtude. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me eis testemunha. De que tipo de testemunha? De que ele fez e deu autoridade para nós fazermos. E nós fazemos em nome de Jesus. Vamos parar com tristeza, parar com derrota. Achar que o tempo está passando. E está passando mesmo. Mas o tempo de sofrer já acabou há dois mil anos. Agora é tempo de alegria. É tempo de festa. É tempo da gente levantar a cabeça. Reivindicar as promessas que os antigos reivindicaram e foram abençoados. E sermos abençoados também. Isso em nome de Jesus de Nazaré. Campanha de Brasília foram lindas. Do Rio não se fala. Meu irmão, é muita coisa que Deus fez. E hoje Deus quer lhe abençoar em nome de Jesus. Pode escrever isso. Fernandes, vem cá. Então vamos fazer um forró bem gostoso agora. Se cantar um negócio triste aqui não dá não. E eu queria todo mundo de pé para você entrar na presença de Deus agora. Já se fez assim, mais ou menos já sei. Nós somos igual dois amigos. Só fazer um jeito. O que é? O que é que vamos cantar? Vamos mandar a tristeza embora. Vamos chamar alegria. Também eu já dei a dica na hora, né? Nossa senhora já mandou a bola, né? Então vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Sai, sai, sai. Sai para lá tristeza. Na minha vida, para você não há moleza. Chama alegria agora, senhora. Vem, vem, vem. Vem em alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Pode ir embora agora, ó. Sai, sai, sai. Sai, sai para lá tristeza. Na minha vida, para você não há moleza. Chama alegria, ó. Vem, vem, vem. Vem em alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. E eu decidi, vou mandar a tristeza embora. Para longe de mim. Longe, meu irmão. E junto com a tristeza na ansiedade. E eu vou pôr o fim. Convida alegria agora, ó. Vou convidar alegria para fazer morada. No meu coração. No meu coração, ó. Vem, vem alegria. Em minha vida, será festa todo dia. Vem embora, vem embora. Sai, sai, sai. Sai para lá tristeza. Na minha vida, para você não há moleza. Vem, vem, vem. Vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Levanta essa mão abençoada aí. Joga lá em cima para Jesus aí. Vem alegria. É, meu irmão. Uma bela tristeza embora, hein. Quem tem Jesus não pode deixar ela fazer o que quer. É um recado de Deus para você que está triste. Vem para Jesus, não é? Quem tem Jesus não pode deixar a tristeza fazer o que quer. Ei! Te desanimar, te jogar para baixo, roubar tua fé. Acredita. Acredita, querido irmão, no que eu vou te falar. Não é fantasia. Na presença de Deus, até a tristeza. Salta de alegria. Vem embora. Sai, sai, sai. Sai para lá tristeza. Na minha vida, para você não há moleza. Chama alegria, chama. Vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça tarde no meu dia a dia. Ei, ó. Hoje nós vamos mandar a tristeza embora. Aqui desse lugar. Olha, meu irmão. Tristeza na alma que tira a calma. E te faz chorar. Comece a cantar. Comece a cantar. Comece a adorar. Comece a louvar. O nome do Senhor. Mais uma irmã agora assim, ó. Sai para lá tristeza. Pois a alegria aqui já chegou. Vamos embora aí. Sai, sai, sai. Sai para lá tristeza. Na minha vida, para você não há moleza. Vem, vem, vem. Vem, vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Faça parte do meu dia a dia. Sai, sai, sai. Sai para lá tristeza. Na minha vida, para você não há moleza. Vem, vem alegria. Vem, vem, vem. Vem alegria. Pode entrar, fique à vontade. Faça parte do meu dia a dia. Vem, vem alegria. Para Jesus. Agora é Deus. Podem sentar. Ô Fernandes, já me falaram cedo uma nova canção aí? Eu já estou sabendo já. Da fake news? Fake music? Fake news, fake doi. É fake doi. Já a gente conversa. Faz em coisa boa. Ô irmão, vamos ver as missões. Cadê? Davi não está por aí? Davi está ali, pessoal. Vem, Davi, dá um resumo do que você viu nas missões aí. Cadê o microfone? Lá você está mesmo, aí embaixo, aí. Bom dia, povo. Aliás, boa noite. Eu não sei qual horário que vai ser passado o programa. Depois de três semanas, aí, Deus nos levou a locais maravilhosos. Onde você esteve, Rodambio? Nós estivemos na Romênia, estivemos na Geórgia, estivemos na Armênia, terminamos na Rússia e agora estou no Brasil. Glória a Deus. E como é que anda a expectativa do povo na Romênia? Que esse pessoal está ajudado a evangelizar lá, não é de hoje? Na verdade, estava esperando assim, cadê o doutor Soares? Precisamos ver o doutor Soares? De novo, já foi lá uma vez. São centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão acompanhando o Senhor diariamente, estão sendo abençoadas. Pessoas viajaram de muito longe, centenas de quilômetros para estar lá presentes. Muitos foram abençoados, curados instantaneamente. Pessoas com paralisia, pessoas com artrite foram abençoadas de uma forma espetacular. Na Armênia também, missionário, foi uma coisa linda. Pessoas vieram de todas as partes daquele país, maravilhosa, lindo. E tem um carinho, um amor por vocês, que vocês não imaginam. Que bonito. O patrocinador não sabe o bem que ele está fazendo para milhares de pessoas bunda fora. E a Praça Vermelha em Moscou, continua vermelha? Continua vermelha, mas a luz do Senhor está começando a brilhar. Que bonito, né pessoal? Obrigado, Davi. Depois fala mais. Vamos ver então as missões, como é que nós estamos aí, por favor. Tivemos recentemente o retorno de um país da África em que se fala a língua árabe. Ter esse retorno é sensacional, porque nesta nação, a grande maioria do povo segue ao islamismo. É a prova de que estamos alcançando vidas em lugares em que não poderíamos pregar o evangelho livremente. Olá, missionário Soares. Sou de um país onde não há liberdade religiosa e por isso não posso mostrar o meu rosto. Mas quero contar que há três anos pedi orações na sua página árabe do Facebook, pois eu queria muito ser mãe e não conseguia. Deus foi tão maravilhoso que me deu um lindo menino e ele se chama Muhammad, assim como o avô dele. Eu estou muito feliz e me sinto muito abençoada. Constantemente acesso a sua página e peço orações. E hoje, com lágrimas nos olhos de gratidão, eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Estou na fé agora de ter gêmeos e sei que o nosso Deus eterno irá me abençoar. Que o Senhor Deus lhe conserve nesta fé e amor pelo povo árabe e missionário. Muito obrigada. É sobrenatural o agir de Deus. E quem crê e coopera com as missões terá a sua parte do galardão do céu. Eu vi o que Deus usou a vida do missionário para fazer. Eu vi o show da fé, os milagres que aconteciam e aí eu falava, Deus, se eu fui alcançada, se eu fui impactada por isso, outras pessoas também têm que ser. Outras pessoas têm que receber esse refrigério que eu tive no momento que eu não tinha esperança mais de vida. Eu senti que Deus estava, Ele estava me chamando pela salvação de toda a minha família, pela paz no meu lar, pela palavra forte de Deus, pelas orações, eu acho que por tudo. Eu peço a Deus a minha salvação, eu peço a Deus a minha saúde, salvação de toda a minha família, a paz em minha casa. E eu estou sentindo isso, a cada dia que passa eu sinto uma mudança. Todo o trabalho no Senhor terá uma recompensa e esperamos no céu nos alegrarmos com todos os que foram salvos através deste ministério. Ele é lindo, glória a Deus. E nós estamos chegando lá, pessoal, cada dia a gente fica impactado. A gente não pode mostrar tudo, porque tem que disfarçar daqui e dali, por causa da perseguição que se faz lá. Mas nós estamos atingindo o alvo. Nossos problemas é um só, resolver a situação eterna das pessoas. E vamos resolver mostrando que Jesus é a salvação. E já pagou o preço, é só a gente pregar o evangelho que Deus está dando essa vitória para nós. Você que é patrocinador, continue, essa semana é crucial. Grandes pagamentos, nós vamos vencer em nome de Cristo, espere que você vá ao banco. E você que ainda não é patrocinador, Deus chamou, para de duvidar. Mas eu não tenho condições, não minta. Ele quando dá o ministério, ele dá as ferramentas. É só você ser forte que Deus vai lhe dar essa vitória em nome de Jesus. Vamos agora começar, deixa eu só falar para quem é patrocinador e esqueceu. O nosso banco é o Bradesco. Qualquer agência você deposita para a agência 3378-2. A conta é 29315-612. E hoje eu vou dar, para quem não tem ainda, o cartãozinho, que agora eu fiquei um dia desse pensando. Era um boleto, um negócio grande, um papelão desse tamanho para fazer um depósito pequeno. E tinha que levar ao banco, a vez esquecia. Isso aqui você põe na sua carteira. E se esquecer, o número é só dar esse aqui para o caixa. Por favor, pode fazer o depósito nessa conta. É a mesma coisa do boleto. O boleto não tem valor nenhum, a não ser o ato de depositar. Então é só chegar e colocar. Está na carteira, no bolso, você tira, dá, coloca lá de novo. E Deus abençoe você. Quem está em casa, ligue para nós para pedir as informações e se inscrever com o patrocinador. No Rio, 2141-3510, São Paulo, 3181-9022. Vamos agora a João 8, 36. Aqui que eu vou começar o meu estudo essa semana. Porque essa palavra sempre me impactou. Eu sempre fiquei meditando nisso que disse Jesus. João 8, versículo 36. E às vezes eu não me vejo liberto completamente. Tem um problema aqui, um problema ali. E muitas vezes a pessoa está contando para mim o problema. Eu estou dizendo, mas a Bíblia diz ao contrário. Jesus falou assim. Se, pois, o Filho, maiúsculo ele, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente se lhes livres. Eu não aceito que Deus faça a obra 90% e deixa 10% para você lembrar que um dia você sofreu. Não. A pessoa que é abençoada por Deus, ela nunca mais esquece. O segredo do nosso ministério, desde o início eu pensava assim. Eu tenho que fazer tudo para as pessoas receberem uma bênção de Deus. Porque quem recebe não esquece mais. É o sofrimento durante anos. E de uma hora para outra a coisa se resolve. E a pessoa diz, encontrei Deus na minha vida. E aí hoje o Brasil está se convertendo. Já somos de mais de 40%. Em poucos anos, seria uma maioria. Eu não quero uma pessoa do nosso país, nem do mundo todo, para o diabo. Eu não tenho inimigos na vida. Eu tenho pessoas que não compreenderam a vontade de Deus ainda. E às vezes perseguem. Mas um dia Deus vai dar luz. Elas vão cair de joelho diante de Deus. E vão confessar que elas estão precisando do que naquela hora estão encontrando. Que é a salvação. E aí não tem mais nada a não ser viver com alegria com Jesus. Missionário, como é que é essa história? Vamos ver aquele caso da mulher lá na sinagoga em Cafarnão. E vamos para Lucas capítulo 13, o versículo 10. Aqui tem muitas lições para nós. Meu irmãozinho, o que vale é o aprendizado que recebemos nessas lições. A gente não tem que fazer nada a não ser observar. E assim que eu li a Bíblia. Você quer ler a Bíblia para poder aprender? Toda noite, ao ir dormir. Não leia 4, 10 capítulos não, que você vai engasgar de tanta palavra ali. Tanta revelação, não vai aprender nada. Tem um versículo, 2, 3, até você pegar. Eu acho que não chega a 5 não. Por exemplo aqui. Começa assim, Lucas 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Aqui já tem missão para nós. O ministério de Jesus se compunha de três partes. Qualquer pregador que quiser ser bem-sucedido, ele tem que ter três partes no ministério. Primeira parte, ensinar. Então a pessoa tem que aprender por que Jesus ensinava. Para a pessoa fazer a diferença. Isso é muito importante. Mas não usar palavras difíceis. Ficar dando sinônimo daquilo que já está óbvio ou não. Para dar carteirada dizendo que é pessoa culta, que sei lá mais o que. Seja uma pessoa simples diante de Deus em todos os momentos. Ainda que você seja muito estudado, muito capacitado. Mas respeite o limite cultural das pessoas e fale o que elas entendem. Jesus falava do dia a dia. Então ele estava ensinando numa das sinagogas. Não importa onde Deus leva você. Uma vez eu fui no estado, numa igreja tradicional. E lá não criei em cura. Mas eu preguei a cura. Posso pregar? Pastor, pode. Que Deus te desse, eu posso falar. Pastor, corajoso. E eu preguei. Quando eu orei eu perguntei, faz o teste. E ninguém fazia o teste. Estava todo mundo olhando para mim assim. Foi Jesus que curou. Falei, não adianta, vamos ficar muito tempo. Porque dez minutos eu fiquei falando. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que tinha uma senhora aqui. Que sumiu uma verruga que estava debaixo do couro cabeludo. Aqui atrás da orelha. Mas no couro cabeludo. E a pessoa não fazia. Aí, um pouquinho, uma estava em pé lá, assim, encostada na parede. E eu, mas ficou um silêncio, volta aqui agora. Pode procurar. Aí ela fez assim. Falei, por que que só levantou o dedo? Eu vou dizer para o senhor, não acreditava nisso não. Mas eu, tanto que o senhor insistiu, fui lá. Não é que a minha verruga saiu? Irmão, isso é Deus que faz. Não tem como você pregar a palavra, crer na palavra, não funcionar. Mas você tem que aprender a aprender com Jesus. Você tem que aprender a aprender com Jesus. Chega de aprender com o Soares, com o Pedro, com o João, com o que quer. Aprenda com o senhor Jesus que você nunca vai ser enganado. O seu tempo é agora. Se não chegou antes, pode não chegar depois. Mas chegou agora. Então, pegue agora. Eu vou aprender. Pegue uma Bíblia. Eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Vende o seu sapato mais velho que tem nesse lojo que vende coisa usada. Aí tem uma Bíblia lá por dois, três reais. Você troca lá e vai ler a Bíblia. Que é a mesma coisa. Não importa a encadenação, o papel. Não importa o que está escrito. Aí você vai ler um, dois, três versículos. Vai ser iluminado. Daquela hora você ora. Quando Deus está falando com você, a palavra abriu para você. Isaías 55, 11 diz. Toda palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Antes, porém, fará aquilo para o que eu a destinei. Isso é muito forte uma palavra dessa. Então, Ele me abriu a palavra. Ali dentro daquela palavra está o poder que eu preciso para resolver o meu problema. Não precisa de ajuda de mais ninguém. Deus, eu creio. Vai sair agora. Jesus estava ensinando. Olha, já estou ensinando a você dentro da palavra. Não estou jogando conversa fora, não. Você fica prestando atenção. Eu já te dei uma dica que eu vou dar agora para você aqui. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Tem gente que tem espírito de enfermidade. Tem gente que tem espírito de prostituição. Só olha para a pessoa tentando fazer uma coisa suja. É incapaz de olhar nos olhos e conversar. Já começa a percorrer o corpo e tal e se assanhar. É um espírito imundo que está nessa pessoa. Tem o da bebedeira. Tem o da drogas. Tem o outro que é de meter a mão. Alguma coisinha. O motorista que estava falando comigo ontem. Olha, doutor, eu carreguei um cidadão aqui, famoso, telefone e tal. Não, não podemos, tal, tal. Eu vou falar o que ele falou. Tem que fazer isso. Aí, quando chegou, pagou. E eu fui procurar o meu carregador de celular que eu deixo para eles poderem. Ele levou com ele. Tem esses criptomaníacos aí que pegam qualquer coisa sua, meu irmão. Então, isso é um demônio. Pessoal, não preciso. Um homem me disse uma vez, missionário. Meu pai me ensinou a ser ladrão. Eu e meu filho. Eu e meu irmão. E graças a Deus que eu me converti. Eu, por que que ensinou? Nós éramos meninos. Eu ficava no início do corredor do mercado. E ele lá. Se viesse fiscal, eu fazia assim. Não vinha. Meu pai pegava uma latiçadinha e levava para cá. Depois morria de rico a gente para comer a latiçadinha que não custou nada. Que mau exemplo. Que pai, poxa vida, era. Ele disse, eu me converti e não fui. O irmão, não sei, mas eu não roubei não. Mas eu, ele podia rir lá. A gente ficava assim, olhando, olhando. Não vem? O negócio era assim, dedo para cima, tudo bem. E ele catava outras coisinhas e levava para cá. E morria de rir depois. Não pode. Então, Jesus estava ensinando. Havia uma mulher com espírito de enfermidade. Quem tem espírito de enfermidade? Espírito de roubo de droga? Só mesmo Jesus para libertar. Aí, Jesus estava ensinando. E ela ouvindo. E diz assim, essa senhora já há 18 anos andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Quem tem um espírito imundo na vida, consegue nada na vida. É sempre miséria. Tem que se livrar desse espírito imundo. Fazendo coisas erradas. Sofrendo. Mas eu não consigo. Mas você tem que libertar-se disso. Se não está tendo poder, perde um pastor. Manda esse demônio embora de mim que eu vou ficar livre. Eu tenho que me realizar. Não, eu não tenho. Minha mãozinha, essa mulher estava cristã. Cristã não, era a sinagoga dos judeus. Ela estava lá todo sábado. Era fiel. Jesus a chamou de filha de Abraão. Não disse que ela era estrangeira, não, do reino de Deus. Mas, no entanto, cada dia ela se curvava mais, se curvava. Já andava ali a 45 graus. Deus fez o homem para andar ereto. Você para andar ereto. E não curvado agora. Nós temos que ter essa postura na vida. Outros estão com os problemas para caminhar. Outros estão assim. Jesus, então, estava ensinando. Quando Jesus ensinou, ele deve ter dito, olha, atrás de toda a normalidade, tem um espírito maligno. Mas Jesus não dava só o diagnóstico. Ele dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para libertar os oprimidos. E a mulher, então, ficou feliz. Quando ela ficou feliz, ela ficou iluminada. O que aconteceu aqui, versículo 12? E vendo a Jesus, quando você se iluminar, Jesus vê você. Vê você como? Como a possibilidade de ser curado. Mas você tem que obedecer a Jesus. Está começando a coisa. Ela ficou iluminada. A igreja, a sinagoga lotada. As mulheres ficavam lá no cantinho. E todo mundo em pé. E ela, curvada, não poderia ser vista nunca. Mas ele viu ela iluminada. Não importa quem está na sua frente. Se você é o empregado com a menor categoria na empresa. Jesus vê você lá. Se no meio da sociedade, da pirâmide social, você está lá embaixo. Você está sumido. Na hora que você se ilumina com a palavra de Deus, Jesus vê você. Ele não tem montanha que impeça ele de ver uma pessoa do outro lado. Os olhos dele passam em tudo. E ele viu aquela senhora porque ela recebeu a palavra. Se alegrou e chamou-a a si. E disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Outra revelação. Jesus viu a mulher e fez uma revelação para ela. Eu vou expulsar o seu demônio. Ô demônio, você vai sair dela agora. E vai sair. Não. A palavra que você recebe já liberta você. Ele fez uma declaração de uma verdade. Senhora, vem para cá, para frente. Ela veio e chamou a si, para perto de mim. Quando ela chegou curvadinha, ele disse-lhe, a senhora está livre da sua enfermidade. Só faltava uma coisinha. Não mais mandar embora. Ele não mandou mais nada embora. Ele fez uma declaração. Diz aqui, olha. A revelação que você recebeu pelo nosso programa, pela palavra de Deus, pelo convite de alguém, que é onde alguém falou de Jesus para você, já trouxe a libertação para você. Agora só precisa Jesus impor a mão sobre você, você se submeter a ele. Ele está dizendo, esse é meu, diabo. A hora que ele impõe a mão, você vai se endireitar e em seguida vai glorificar a Deus. A pessoa que foi curada e não glorifica a Deus, ela não está liberta completamente. Não pode voltar ao mal. O sinal de que você está liberto é que você glorifica a Deus. Você rompeu as cadeias do inimigo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E tem gente que não diz. Não, eu tenho vergonha. O que é isso? Ainda não está liberto. É preciso ver esses detalhes na Bíblia. Ele estava ensinando. Ele escreveu isso aqui. Ele é o sábio. Uma palavrinha da Bíblia é uma mensagem que dá para pregar para ela o mês todo, o ano todo, sobre ela e tem sempre material novo. Tudo aqui foi escrito por alguém que tem uma mente infinitamente superior, trilhões vezes, trilhões vezes, trilhões de vezes, do que a nossa. Então tudo isso aqui é lição. Foi curada, mas Jesus está livre da enfermidade. Mas faltava uma coisa. Impôs a mão. Essa é minha. E foi transmitindo a virtude. E ela foi se endireitando. Em seguida, ela então glorificava a Deus. Deus, o sinal de que o seu filho está bom, é quando ele glorifica a Deus. Quando ele fica emburrado, quando ele fica resmungão, murmurador. Não está bem, não. Na hora que ele estiver bem, ela estiver bem, sua família estiver bem, está todo mundo. Vamos fazer oração? Vamos sim. Cada um pega a Bíblia e vamos ler e tal. E tem inspiração. Quantas vezes o seu filho chegou? Pai, eu estava lendo a Bíblia hoje e tive uma revelação de Deus. Missionar nunca. Está precisando de oração sua. Não está bem, não. O pessoal quer glorificar a Deus. Pessoal, você tem até que segurar um pouco. Filho, a coisa é boa, mas não fica um fanático. Não, que se ofende os outros. Tem fé, tem para você mesmo. Transmite com sabedoria. Peça a Deus sabedoria. Vamos ficar de pé, que está na hora agora. Ô, Denis, vem cá, que eu prometi que você orar comigo agora. Ô, irmão, o tempo é pequeno. Nós temos que fazer uns cursos aqui para os membros. Eu estava pensando isso hoje. Para poder preparar todo mundo para ser vitorioso. Denis é o nosso pastor de Jundiaí. Como é que está Jundiaí, irmão? Benção de Deus, missionário. Semana foi boa? Maravilhosa, incrível. Deus operou? Muito. Então, está bom. E vai operar aqui? Em nome de Jesus. Eu vou orar com vocês e Denis vai orar também. Não importa o seu problema. Você está preparadinho agora. Deus já está falando com você. Você está livre do seu mal. Você sentiu. Segura essa bênção agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, o momento é sério. O momento é pesado. De um lado está o diabo querendo desmanchar a obra que o Senhor já fez por essa pessoa. Do outro lado estamos nós, ó Deus. Em nome de Jesus para abençoar. E essa pessoa está orando. E tem caso sério aqui, Pai. Não só aqui, mas pelo país inteiro. Oh, meu Deus, agora. Eu entro em oração em favor dessa pessoa. O Denis vai orar, mas eu estarei orando com ele, crendo. E Deus, quando dois concordam, eu e Denis estamos concordando acerca de qualquer coisa que pedirem, determinarem, usarem o direito que tem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Então, Deus, nós queremos essa pessoa curada. E eu te peço, escuta a oração do teu servo agora. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor não mudou. Estamos ligando agora, aqui na terra, a cura. Estamos ligando aqui na terra, a libertação. Estamos ligando aqui na terra, a vitória. Oh, então começa a ser ligado no céu. Pai, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor encontrou aquela mulher e a libertou. Esse homem, essa mulher que está aqui, que acompanha pela televisão. Pai, eu quero agora o teu poder. Esse mesmo poder que arranca. Arranca o espírito maligno que corrompeu o caráter. Que corrompeu a moral. Que corrompeu o físico dessa pessoa. Esse corpo agora vive doente, vive cheio de dores. Essa pessoa tinha sonhos, tinha planos, tinha projetos. Mas a doença chegou. O diagnóstico médico veio. Mas agora nós paramos agora. Paralisamos a ação do mal. Paralisamos a ação do diabo. E dizemos, cegueira, espírito que atingiu as vistas. Espírito que atingiu os ossos. Espírito maligno que atingiu esse corpo. Solta agora, solta agora, solta agora. Espírito de enfermidade. Que alimenta essa dor. Que alimenta essa artrite. Que alimenta essa artrose. Solta esse sangue. Solta esse rim. Solta as vistas. Solta agora. É uma ordem. E nós declaramos agora. Seja livre. Seja livre. A palavra é liberada. E a palavra liberada tem poder. Pai, o Senhor gritou, está consumado. E nós dizemos agora. Está consumada a cura em nome de Jesus. E Pai, é verdade. Eu creio com essa pessoa que é diabética. Que é cancerosa. Que tem, ó Deus, qualquer doença autoimune. Qualquer doença moral, espiritual. Deus, eu creio agora e digo, a obra está feita em nome de Jesus Cristo. E você diz, obrigado, Jesus. Faz agora aquilo que você não podia fazer. Você que estava com a mão assim, sem poder abrir e fechar rapidinho, com outro movimento. Abre e fecha agora em nome de Jesus. Você que tinha qualquer problema nos braços. Missionário, eu não levantava, eu não esticava. Faz que você não podia fazer agora. Faz que Deus está operando nesse momento para a glória de Deus. Vai fazendo. Estava com o joelho, problema no joelho, tornozeiro, no pescoço. Dor pelo corpo agora. Ô missionário, eu senti que o mal saiu de mim agora. Eu fui abençoado em nome de Jesus. Ô glória a Deus. Vai fazendo que Deus está operando agora. E Deus está tocando em você. Onde estava o mal, o mal saiu para a glória de Deus. Deixa eu perguntar aqui. Quantos de vocês creem que o mal saiu agora? Levanta a mão e se diga, Jesus. Muito obrigado. Então senta nessa fé, mas outra hora você dá testemunho. Hoje não tem mais tempo para dar o testemunho. Eu corri muito na mensagem aqui hoje, mas também com duas mensagens grandes. Eu não tinha muito tempo aqui. Mas vamos agora à novela da vida real. ver o que Deus fez na vida e uma pessoa roda para mim, por favor. Eu tinha oito anos de idade, uma vida muito difícil na casa dos meus pais. E eu pedi para uma vizinha me levar para uma igreja e foi ali que eu comecei a conhecer o Evangelho. Sempre as pessoas falam, nossa, você tem uma voz bonita. Eu cantava em vários festivais e ganhava em primeiro lugar. Eu fui cantando. Só que eu tinha uma profissão. Eu sou chefe de cozinha profissional. E esse ramo afogou a minha parte, minha área musical. Aí eu parei de dar atenção a isso. Elizabeth segue com a música em segundo plano. Mais tarde, se casa com Wesley. E em 2009, algo terrível acontece. Eu fui para o Rio de Janeiro. Nós pegamos um ônibus. De repente, começou a chover, mas chover muito. E nós passamos para a parte de trás para nós dormirmos lá. De repente, eu senti uma freada. Quando eu falei, vai bater, eu não vi mais nada. Só que essa freada não funcionou. E ele caiu de uma ponte, dentro de um riacho, 32 metros de altura. O ônibus rolou e minha cabeça bati de todos os ângulos. Quando chegou lá embaixo, eu vi que tudo se calou. E só tinha barulho de água. A minha esposa estava caída aos meus pés, por debaixo do banco. Eu tentava levantar e eu não conseguia me levantar. Todos já tinham sido retirados e a minha esposa foi a última a ser resgatada. Fui parar no hospital. Apesar do acidente aparentemente ter sido grave, eu não sofri nenhuma lesão grave. Meu dedo não mexia, minha perna não mexia, o meu braço estava muito inchado. Nós vamos ter que te operar, porque você quebrou sua perna e a sua fratura foi muito feia. Foi colocado uma platina de 15 centímetros, 6 parafusos, um parafuso muito grande no meio do joelho. E foi constatado que teria perda de 30% de movimento das pernas. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei muito triste. Eu ainda tinha uma esperança. Aí eu fiquei 17 dias internada no hospital. O médico me deu alta e eu comecei a andar de cadeira de rodas dentro do hospital. Quando eu vi a cadeira de rodas entrando na minha casa, foi o maior desespero da minha vida. Olha, aquela mulher nunca mais vai andar e começou as pessoas a falar aquilo e iam na minha casa me falar assim. Ah, estão falando que você não vai andar mais, é verdade? Eu percebia que as fisioterapeutas, elas tinham, me olhavam assim com um olhar de dó. Eu estava deitada, trocando de canal e eu fui, parei no show da fé. Aquilo meu coração se encheu de alegria e eu fiquei olhando para a televisão. Eu senti como se tivesse uma presença muito forte dentro daquele quarto. O RR falou assim, você que tem uma sequela de um acidente, coloca a tua mão. O médico me pediu cinco anos para eu colocar um pé no chão para começar a tentar andar. E com um ano e seis meses, eu coloquei a mão, senti algo assim muito quente, muito gostoso na minha perna. Só que quando as pessoas falavam em milagre instantâneo, eu não acreditava. Mas comigo foi instantâneo e eficaz. No outro dia, quando ela levantou, ela já levantou decidida. E eu andei perfeito, eu subescada, eu uso o sapato que eu quiser. Eu glorifiquei a Deus. Wesley compõe uma canção chamada Pela Graça e com ela, Elizabeth realiza o sonho de viver da música. Eu acho que era a única maneira que a gente tinha, que eu tinha, de retribuir aquele momento que o missionário foi usado como instrumento de Deus para abençoar nossas vidas. Eu continuei um tempinho no restaurante. Meu patrão me viu cantando na minha igreja e ele patrocinou esse CD para mim. Aí, o meu sonho sempre foi cantar essa música. E foi a música que eu cantei no dia do meu lançamento. Eu entrei cantando, andando. E foi a maior emoção da minha vida e de todos que estavam ali. Não mereço, mas Deus me cura. Isso é fé, poder e unção. É graça de Deus. Glória a Deus. Os patrocinadores daquele dia, que patrocinaram aquele mês, tiveram participação nessa bênção. Se não for os patrocinadores, como é que a gente vai pagar? É muito caro a televisão, mas nós estamos conseguindo. E nessa crise, não retrocedemos um milímetro. Deus se honrou a nossa fé. Se você é chamado a ser patrocinador, não retroceda. Fala ao banco e deposite. Missionário, eu não me inscrevi. Eu vou pedir os irmãos para passar a inscrição. Mesmo que você diga que não tem condição, não faça essa declaração, que ela não é de Deus. Se ele deu o ministério, ele vai lhe dar as ferramentas. Você preenche pela fé. Aqui atrás, você coloca os seus dados aqui. Aqui você coloca os seus pedidos maiores. Casa próprio, negócio próprio, filhos, casamento, o que for. Você precisa de uma ajuda. Eu vou orar por você. Eu oro no último dia do mês. Eu passo as 24 horas em consagração. E se em qualquer lugar do mundo que eu estiver, sempre eu faço isso. Isso aqui é a oração do patrocinador. Leva com você. E se você ainda não ganhou o cartãozinho do missionário, com o número das contas aqui, pega para você colocar na sua carteira. E nunca deixar de contribuir. Em nome de Jesus. Quem é patrocinador, quem é novo, vai ganhar. A maioria aqui já ganhou. E também a pessoa que não é patrocinadora, leva. Porque um dia você sente de Deus, você faz um voto. Deus, apareceu uma oportunidade. Se você me der essa bênção, eu vou ajudar com tanto. Aí você vai ao banco sozinho e faz. A mão direita faz, a esquerda não toma conhecimento. Porque Deus gosta de voto. Deus gosta de pessoa de decisão. A verdade é essa, pessoal. Ele não quer ninguém parado, ninguém sentado na vida, não. Ele quer a pessoa em pé, andando, cumprindo a palavra. Ele quer obediente. Pega agora, quer o cartãozinho, só levanta a mão. Eu não sou patrocinador. Leve, guarda na carteira. Olha o que você sente de Deus. E olha, o voto é de Deus. E o voto move a mão de Deus. Você crê, você pode fazer em nome de Cristo. Depois você vai lá e honra a sua parte em nome de Jesus. Enquanto eles vão fazendo, você que tem em casa, ligue para nós agora. Para o Rio, 2141-3510. É zero, prestadora 21, né? 2141-3510. São Paulo, é zero, prestadora 11, 3181-9022. 3181-9022. Vamos agora à primeira pergunta, por favor. Missionário, se uma pessoa faz o pacto com o mal e se arrepende, Deus poupará a alma dela? Ah, claro. Deus disse que Ele não levou em conta os pecados cometidos no tempo da ignorância. Mas ela adverte a todo mundo que se arrependa. É só você arrepender e falar, Deus, me perdoe daquela coisa errada que eu fiz. Deus perdoa na hora em nome de Jesus. Segunda pergunta. Missionário, eu ajudei uma pessoa várias vezes. Ela me prejudicou e me ofendeu várias vezes de novo. É pecado me afastar dela? Olha, eu acho que você tinha que não deixar o demônio vencer isso, não. Você ajudou porque Deus e amor tocou no seu coração. Talvez faltou você falar, eu estou te ajudando em nome de Jesus. Você já quebrava o poder do diabo. Sempre tem uma coisinha que falta. Mas ame essa pessoa, porque diz a Bíblia que o amigo ama em todo o tempo. Ainda que a pessoa lhe xingou, falou mal de você, lhe caluniou. Não pega o advogado para processar, não. Pega o advogado verdadeiro que muda aquele coração. Você não vai ganhar da pessoa uma indenização. Nem vai ter o prazer de vê-la na cadeia. Que é a injúria da cadeia, não a calúnia da cadeia, a diformação da cadeia. Mas você vai ter o prazer de ver aquela pessoa mudada. É assim que Deus faz. Dona Eliana, qual o prazer da senhora? Ah, missionário, meu prazer é poder falar desses livros que estão mudando a vida das pessoas. Como missionário, o livro de Ruth, A Decisão Acertada. Quem ainda não tomou a decisão de adquirir este livro, venha, porque está fazendo toda a diferença. Dona Eliana, eu prefiro a só de boné. Só fiquei igual o missionário, assim, mas calma. Só falou muito rápido. Como, Pedro, missionário? No próximo curso, põe o boné. E obrigado por isso aqui que mandaram para mim aí, que está diferente hoje. Deus te abençoe, tá, irmã? Ela é aqui do lado, o Shopping do Povo, no Rio do Lado, tem tudo. E de qualquer lugar, você acessa pelo telefone e recebe em casa. Pode ligar agora. Zero Prestadora 21 2141 5100, é no Rio. São Paulo, que é o Zero Prestadora 11, 3181 8038. 3181 8038. A loja virtual é sdshopping, spovo.com.br. E tem até um WhatsApp. Você liga pelo WhatsApp e liga pra você também depois aí. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sei que Deus é misericordioso e que ouve as orações de quem o busca. Sou viciada em cigarros, mas quero me ver livre dele. No entanto, quando me proponho largar, não consigo ir até o fim. E com isso, acabo retrocedendo. Tenho a consciência de que fumar só prejudica minha saúde e me leva a ter gastos desnecessários. No entanto, pra mim, é muito difícil. E já cheguei à conclusão de que sozinha não consigo. O que fazer, missionário, para vencer essa situação pela fé? Eu descobri um defeitinho na sua declaração. Que Deus é poderoso e abençoa quem o busca. É verdade. Mas quem busca na palavra, ao que você entender a palavra, está faltando essa parte. Você crê. Na hora que... Aquilo eu já falei aqui no culto. Na hora que você está em contato com Deus, a palavra não volta vazia. Meu irmão, é tanto poder ao seu lado, até o canceroso, até o paralítico, até o cego, mudo surdo, aleijado. Na hora ele pensa e crê. Eu vou tomar posse dessa bênção. Acabou. Pode escrever que vai. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Aí deixa Jesus pôr a mão e ele vai se endireitando e a mão de Jesus não sai não. Você fica em pé e pede para ele nunca mais tirar a mão de você. Que você vai deixar a vida em pé a vida toda, em nome do Senhor. Vamos agora ao momento da nossa TV. E através da minha filha, em 2014, porque eu estava enfrentando um problema de saúde bastante sério. Eu fui diagnosticada com câncer. E aí que eu comecei. Estar orando diariamente, constantemente, através da nossa TV. Eu ligava todos os dias. Eu pedia para que eu fosse curada. Até que eu recebia a minha cura. E eu sou um milagre da graça. Porque a minha doença é uma doença muito rara. Às vezes alguém está aqui. Eu saiba que alguém está com um problema de saúde. A minha família, um vizinho que está passando algum problema. Eu ligo também e peço oração. Edifica no aprendizado. Até se eu está precisando de ouvir a palavra naquele dia. E não está assim para ler, senta lá. Aprende muito. É para edificar mesmo. Para mim é muito importante porque eu acompanho todos os dias. É hábito. Deu oito horas da noite, eu já sento em frente. Eu assisto. Para mim tudo. Depois de Deus e a nossa TV. Porque é lá que eu aprendo. Eu estava conversando um dia a dia com um representante de laboratório. Não vou dar a dica para não descobrir quem é. E ele está falando que eles têm um remédio que custa R$ 1.500. Que vende no mercado para câncer. A filha colocou a nossa TV. Que paga R$ 48,00 um quebrado de R$ 1,60 por dia. E ela pegou a fé e foi curada. Que podia ter dado esse remédio. Mas talvez fosse precisar de mais remédio. E talvez com o tipo de câncer não é curado. E Jesus curou. E tem pessoa que não põe a nossa TV em casa. Meu irmãozinho, R$ 1,60 por dia. E você tem 11 canais evangélicos mais obrigatórios. Se quiser todos eles. Você não vai pagar mais do que R$ 4,20 por dia. Para ter todo o pacote 60 canais na sua casa. Quando os outros cobram aí 5 vezes mais. E não tem os canais que nós temos. Hoje pega o papel aqui. Você já sentiu de Deus? Põe seu nome, endereço aqui. Seu telefone. Melhor de ligar. Ainda não está valendo. Com a gente é só se você estiver satisfeito. E destaca e devolva para nós. Já leva o papel em nome do Senhor Jesus. Se você não quer preencher hoje. Pega o papel e leva para casa. E se eu não quiser. Joga o papel fora. E não costuma sentar para você. Eu estou falando aqui. É a luta do bem contra o mal. Leva. E conversa a família toda. Se quiser. Você tem um telefone. Liga aqui. Se eu não ligar. Porque vai perder a você só. Mas pode ligar. Como quem está em casa. Ligue agora. Rio 21, né? 32 65 50 00. São Paulo é 11. 31 81 70 27. Ou manda o zap para nós. 21 966 66 80 78. Ou loja virtual. spol.com.br. Só esse é o bastante. Agora eu quero orar com todo mundo. Vamos ficar de pé. Meu mãozinho. Vamos orar agora. E olha. Vamos crer que Deus vai descer sobre a sua vida em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Fecha os seus olhos agora. Pai. Estamos orando neste momento. Entrando em tua presença. Estamos, ó Deus, chegando diante de ti agora. Para poder operar nessa vida que está em casa. No hospital. Ou no presídio, Pai. Que está muito, muito mal mesmo. Pois, Pai, a minha fé se liga à fé dessa pessoa. Eu repreendo esse mal. Eu reprovo. Eu ordeno que saia. Vai sair agora, hein. Junte-se comigo em nome de Jesus. Todo mal vai embora. Desapareça. Em nome de Jesus Cristo. Pai. Nós queremos vitória agora. Queremos, ó Deus, o poder do Senhor ocorrendo agora. Meu irmão. Vamos orar agora. Eu quero que você se assuma em Cristo. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Essa iluminação que você está tendo na fé não é à toa, não. É Deus investindo na sua libertação. É Deus investindo na sua libertação. Deus investindo na sua cura. Deus investindo agora para transformar você numa pessoa verdadeiramente abençoada. Irmão. Irmão. Começa a sair agora. Começa a bater em retirada. Vamos orando agora. Pessoal. Vai ter que sair. É o seu dia. É a sua hora. Nós estamos determinando. Meu irmãozinho. É agora. Você precisa do toque da mão de Jesus. Não é o toque da mão do missionário, não. É Ele que levanta você. É Ele que declara. O seu mal já saiu. É Ele que prepara você para a vitória. E Ele está lhe preparando. Não é de hoje. Você já assistiu na televisão. Já se emocionou. Veio aqui hoje. Vem receber a bênção. E Jesus quer lhe dar essa bênção agora. E você sairá daqui com essa bênção em nome de Jesus de Nazaré. Agora vai chegar aqui o Denis orando. Depois o pastor Jaime com o Denis vai orar também. Agora você agora. Pai. A promessa é nossa. A promessa é que o Senhor nos deu. E nós estamos agora usando a autoridade que o Senhor nos deu. Pai querido. Use agora o irmão Denis para a Tua glória. Em nome de Jesus. Sim, Deus. Esse é o nosso tempo. Pai. Esse é o nosso tempo. Em nome de Jesus. Nós viemos tomar posse da bênção. Nós viemos herdar a promessa. Nós viemos herdar aquilo que o Senhor nos tem prometido. Oh, meu Deus. Aquela mulher se endireitou. Ela fez o que ela não podia fazer. Ela conseguiu ficar de pé. Agora é o seu momento. Agora é o seu momento. Levanta a sua voz agora. E diga, Senhor Jesus. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da promessa. Eu tomo posse daquilo que Deus tem me prometido. Em nome de Jesus Cristo. Todas as dores desaparecem. Todas as dores desaparecem agora. Todas as dores vão sumindo. Esse problema na vista. Essa vista embaçada. Em nome de Jesus Cristo. Nós viemos ordenar. Nós viemos dar a ordem. Toda obra maldita. Toda obra maligna. Toda a ação do inferno. Demônio maldito que alimenta essa enfermidade. Espírito do inferno. Nós estamos contra você agora. E viemos ordenar. Sai, 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 sai. Sai agora. Levanta a tua voz. Manda esse mal sair. Diga, eu não aceito. Acabou. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus. Nós estamos diante do Senhor. Esse problema nos ossos. Essa pessoa que tem dores nos ossos. Eu estou ordenando agora. Sai daí ombro. O dor no ombro. Sai agora. Mais forte do que qualquer medicamento. É a nossa oração. É a nossa oração agora. Nós viemos ordenar. Nós viemos mandar. Toda maldição. Toda obra maligna. Toda ação contrária. Toda força maldita. Demônio solta esse tornozelo. Solta esse pé agora. Solta esse tornozelo. Essa pessoa tomou um tombo. Ela não consegue mais andar direito. Em nome de Jesus nós mandamos. Tira a mão do joelho. Tira a mão desse joelho. Tira a mão do joelho. Em nome de Jesus. Solta agora o nervo ciático. É uma ordem que nós estamos dando. Essa pessoa sente um choque no seu corpo. Quando se mexe. Em nome de Jesus. Sai, 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 sai. Nós mandamos, ordenamos. Te damos a ordem agora. Toda maldição. Toda obra contrária. Toda força maligna. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça. Até a planta dos pés. Do alto da cabeça. Até a planta dos pés. Nós estamos dando a ordem. Levanta sua voz e diga. Eu não aceito. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito esse mal na minha vida. Eu não aceito mais viver debaixo desse jugo. Esse espírito maligno que até hoje. Até hoje. Me perturbou. Eu vim dar um basta. Eu vim dar um basta. Se verdadeiramente o filho vos libertar. Verdadeiramente você é livre. Seja livre agora. Seja livre. Seja livre do câncer. Seja livre da artrite. Seja livre da artrose. Seja livre. Em nome de Jesus. Aquilo que você não podia fazer. A partir de agora você pode. Como disse o apóstolo Paulo. Eu tudo posso. Naquele que me fortalece. Deus, Deus. Nós invocamos o teu nome. Desligamos a ação do inferno. Desligamos a ação do diabo. Desligamos a força maligna. Todas as pestes. Todas as obras do inferno. Em nome de Jesus. É desligado agora. E nós mandamos em nome de Jesus. Que todo mal. Todo mal. Toda maldição. Toda enfermidade. Do alto da cabeça. Até a planta dos pés. Nós ordenamos. Mandamos. E dizemos em nome de Jesus Cristo. Toda maldição. Tem que sair. Tem que sair. Tem que sair agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Do alto da cabeça. Até a planta dos pés. A sequela de um derrame. A sequela de um derrame. Desapareça agora. E nós ordenamos. Todo mal. Em nome de Jesus. Nos diga. Sai. E sai. Em nome de Cristo. Levante as suas mãos agora. A Bíblia diz que foi para a liberdade. Que Cristo nos libertou. E você deve entrar na liberdade. Dos filhos de Deus agora. Oh. Liberte-se. A depressão não é coisa de cristão. Oh. Você recupera a vontade de viver agora. Aquela mulher ouviu a voz de Deus. Ela andava encurvada. Ela não podia de modo algum endireitar-se. Havia nela um espírito de enfermidade. Senhor. Conceda discernimento de espírito. Para que essa pessoa enxergue qual é o espírito que está na vida dela, Deus. Que está impedindo ela de se levantar, Deus. Que está impedindo ela de se colocar de pé, Pai. Oh. Quem sabe. Um espírito de mágoa. Um espírito de ressentimento. Um espírito de revolta. Que entrou. Que dominou você. Que tem dominado você. Tem impedido você de se levantar. Mas nós estamos orando agora. E você deve renunciar agora. Aquela mulher do cigarro. A hora que ela estiver na presença de Deus. Ela vai ter négua. Nunca mais. Como aquelas mulheres disseram. Se eu tão somente tocar nas suas vestes. Eu sarei. Então é hora de você se levantar. É hora de dar a volta para você. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Homem, estás livre da tua mágoa. Do ressentimento. Do rancor. Da revolta no coração. Oh. Do ódio no coração. É hora de se levantar. É hora de dar a volta por cima. Isso tem impedido você. O espírito do medo tem te escravizado. Durante anos você é acompanhado por esse espírito maligno. Foram 18 anos que aquela mulher sofreu. 18. Quantas pessoas estão a tanto santo. Oh. Não conseguem se libertar da ansiedade. A ansiedade tem atrapalhado você. A inquietação na alma tem atrapalhado você. Vem para essa liberdade meu irmão. Sai, sai dessa ansiedade. Oh. Uma inquietação na alma muito grande. Está com você. Vem, vem, vem. Nessa liberdade dos filhos de Deus. Oh. Entre agora. Entre na presença de Deus. Diga a Deus. Eu renuncio agora. Toda ação do inferno sobre a minha vida. Eu renuncio agora. Todo o domínio das trevas sobre a minha vida. Oh. Mulher de Deus. Depressão não pode estar contigo. Homem de Deus. Sai, sai dessa depressão agora. Vem para a liberdade que existe em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E ainda que exista um espírito de prostituição na sua vida. Ah. Você é homem de Deus. A Bíblia diz. Se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz. Seja santo em toda a sua maneira de viver. De olhar. De pensar. Oh. Não deixe esse domínio das trevas continuarem. Sai desse cativeiro hoje. Oh. Sai desse cativeiro hoje. Homem de Deus. Sai mulher de Deus. Vem agora. Pai. Pai. Tem gente que é espírito de miséria. O espírito de fracasso. O espírito de derrota. Que essa pessoa não consegue se levantar. É um homem inteligente. É uma mulher inteligente. É um homem que trabalha. É uma mulher que trabalha. Mas não consegue dar a volta por cima. Os anos estão se passando. E essa pessoa nunca teve nada. Nunca conseguiu construir nada. Deus. Deus. Se ela for embora hoje. Ela não deixa nada para os filhos. Mas hoje. Meu irmão. É dia de dar a volta por cima. Esse espírito de miséria. Esse espírito de fracasso. Esse espírito de derrota. Que está na sua vida. Na sua empresa. No seu trabalho. Acompanhando você. O poder dele é quebrado agora. Ah. Esse domínio das trevas. Findo. Acabou. Acabou. Vem na liberdade. Entra na liberdade dos filhos de Deus. É agora. É agora. Ah. Tem gente. Pai. Que é a vida sentimental. Que é a vida amorosa. Essa pessoa nunca foi feliz. Nunca se realizou. Pai. Só parece encrenca na vida dessa mulher. Só parece encrenca na vida desse homem. Deus. Deus ajuda essa pessoa agora. Levanta-te meu irmão. Sai desse cativeiro. Isso.